Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a salva pegou Porque não se consumiu E a voz que saiu dela O dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia na tua glória Vale mais que mil É que a salva pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia na tua glória Vale mais que mil É que a salva pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu que um dia na tua glória Um dia na tua casa vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo E a voz que saiu dela E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que o meu coração que o meu coração queimou E um dia na tua glória vale mais que mil Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apaga, não É o MS abençoado com retratório É pra tocar no parelhão E é o Gravações, tamo junto Gravando tudo ao vivo Pai em casa Ele mesmo disse não se turbe vosso coração Tô fazendo morada, voo Levo vocês pra casa, pro lugar onde nós verá dor A paz que rei na cerveja esbrancou Sempre a veradia, a luz do Senhor Pela moradia, um vento incrível Dá uma mesa fofinha, um banco já te espera Acho que você já sabe que é hora de voltar Dois praços abertos, ele quer te encontrar E desfile o brindeamento que vida nova eu vou te dar Santo, santo, eu irei cantar Para sempre, irei adorar Você do dia que ele voltará Já com sua noiva em frente se encontrar Depois desse dia não chega A chuva de Deus A chuva do céu vai chover Dava nem parar Ele rasgou o véu de cima a baixo Em breve voltará Santo é teu nome Tão joelho irá se dobrar Toda língua irá confessar A chuva do céu vai chover Dava nem parar Ele rasgou o véu de cima a baixo Em breve voltará Santo é teu nome Quando o joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor Ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração, tô fazendo morada, vou Levo vocês pra casa, pro lugar de novelador, rapaz que ele nasceu, fez pra rancor, sempre a bela dia, amor do Senhor Pela moradia, o pé que criou, uma mesa, papo e um banquete a te esperar, acho que você já sabe que é hora de voltar Tô de braços abertos, ele quer te encontrar e diz, filho, vem de amigo, que vira nova, eu vou te dar Eu decidi acirar, santo, santo, eu irei cantar, para você, irei adorar Mas enquanto esse dia não chegar, na chuva de Deus eu quero aproveitar Ele rasgou o véu, em cima, abaixo, em breve voltará Senta teu nome, quando o joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que esse dia vai chegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Esquece sua vida e fria Chama suas amigas e vai pra oração Pois aqui com Cristo é diferente Só Ele te entende Se afegue ao Senhor Ele ilumina a vida da gente Depois de Jesus Cristo sua vida mudou Sua vida mudou para melhor Mudou para melhor Depois que tu encontrou Jesus Sua vida mudou, mudou, mudou Mudou, mudou, mudou Tu não andas em trevas, tu andas na luz Sua vida mudou para melhor Mudou para melhor Depois que tu encontrou Jesus Sua vida mudou para melhor Mudou para melhor Tu não andas em trevas, tu andas na luz Sua vida mudou para melhor Mudou para melhor Depois que tu encontrou Jesus Sua vida mudou para melhor Mudou para melhor Tu não andas em trevas, tu andas na luz Sua vida mudou para melhor, mudou para melhor Depois que te encontrou Jesus Sua vida mudou para melhor, mudou para melhor Tu não anda em trevas, tu anda na luz Bota na pegada Em nome de Abestúdio, bora vieram gravações Bora aqui, divulgações, bora ali, divulgações Paredão Yeshua, paredão rugido do leão Paredão satélite Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Saí de onde saí Até chegar aqui O teu amor me encontrou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar Me deu teu coração É o que eu mais preciso Em teu nome eu farei muito mais Pra te servir e te honrar Em teus braços sempre eu quero estar Teu amor me transformou Pra te servir e te honrar Em teus braços sempre eu quero estar Teu amor me libertou É o MF Deu divulgações, bora ali, divulgações, bora menino Paredão Yeshua Bora menino Eu precisei viver o que vivi Saí de onde saí Saí de onde saí Até chegar aqui O teu amor me encontrou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar Me deu teu coração É o que eu mais preciso É o que eu mais preciso Em teu nome eu farei Muito mais Muito mais Pra te servir e te honrar Em teus braços sempre eu quero estar O teu amor me transformou Pra te servir e te honrar Em teus braços sempre eu quero estar O teu amor me transformou O teu amor me transformou É o MF É o MF Que pegada é essa, menino? Pegada diferente Em nome da Bestude Bora ver gravações Bota na pegada do MF Hoje eu aceitei A Jesus Cristo como salvador As feridas do meu coração O próprio Deus cicatrizou O coração se arrependeu E minha língua confessou A Jesus Cristo como o único rei salvador Foi amor, eu sei que foi Ninguém faria algo assim Ele se entregou naquela cruz Por amor a você e a mim Foi amor, eu sei que foi Ninguém faria algo assim Ele se entregou naquela cruz Por amor a você e a mim Cristo se entregou Somente por me amar Ninguém faria algo assim Mas ele fez Mas ele fez Aceitei a Jesus Cristo como salvador, as feridas do meu coração, o próprio Deus cicatrizou, o coração se arrependeu e a língua confessou a Jesus Cristo como o único rei e salvador. Foi amor, eu sei que foi, ninguém faria algo assim, Ele se entregou naquela cruz, por amor a você e a mim, Cristo se entregou. Foi amor, eu sei que foi, ninguém faria algo assim, mas Ele fez. Foi amor, eu sei que foi, ninguém faria algo assim, mas Ele fez. Foi amor, eu sei que foi, ninguém faria algo assim, mas Ele fez. Foi amor, eu sei que foi, ninguém faria algo assim, mas Ele fez. Foi amor, eu sei que foi, ninguém faria algo assim, mas Ele fez. Foi amor, eu sei que foi, ninguém faria algo assim, mas Ele fez. O que é isso?